Fala galera! Beleza? Estamos de volta com mais um programa sensacional dos Carecas da Cozinha Careca Rafael Careca Alessandro e mais uma vez a dupla trazendo muito luxo, muito lifestyle Lamour Lamour Extronomia, culinária Sujeira Bagunça Pimenta e sal a gosto Não, essa receita não tem pimenta e sal a gosto Hoje não vai ser igualzinho a barrinha de limão Tortinha Vai ser uma sobremesa, é uma barrinha Tortinha vai ter cobertura Ok, vamos nessa Vai ser igualzinho, hoje a gente vai fazer um negócio diferente A gente vai fazer um bolo, dizem que na América Central, nunca fui pra lá, você pensou na América Central? É aquela América que foi o centro, né? Enfim, ok Eles chamam Três Leches Como é que é o nome? Três Leches Three Milks Vai ser Leite Three Milks É Leite A gente mistura três tipos de leite E afoga literalmente o bolo É uma sacanagem com o bolo A gente vai fazer uma versão tropicalizada, brasileirada Mentira, a gente mudou o ingrediente, tá deixando algo bonito A gente fez e comprou um bolinho Um bolo de caixinha Só isso Bolo de caixinha mesmo, tá? Você pode fazer com o bolo que tem uma receita boa da sua bota Pode fazer Bolo de combate Bolo de laranja, bolo e isso aqui Só que a gente vai fazer É, a gente fez isso de caixinha de coco Porque um dos leites A gente vai trocar pelo leite de coco Leite de coco Então a massa de coco O leite de coco então vai combinar Aí Eu não vou ensinando Não tenho pretensão de ensinar ninguém a fazer Porque eu não sou confeiteiro Você sabe ler? Exatamente Comprou uma caixinha Eles geralmente pedem pra colocar um ovo, leite, manteiga Coisas simples que todo mundo tem em casa Então basicamente Olha que difícil A gente vai misturar o leite de coco A gente vai misturar o leite normal E o leite condensado Leite condensado, deus líquido, né? É como se fosse um bacon Só que um bacon em forma de... Sobremesa Sobremesa E faltou até a pedida E agora, gente? Olha, olha a dificuldade Precisa atenção Primeiro que eu vou começar a colocar Dá um zoom aqui Vai dar a impressão que Putz, me deu certo Relaxa É assim mesmo Maravilha ocorre as bolinhas Olha as bolinhas Olha as bolinhas Vai! Rebola! Aí eu corto essas coisas e não sabe porquê. É, mas essa parte vai legal. Podia usar isso aqui pra ele escomboar as nossas cadeiras. Não há deixas. Tô perto, tô perto, tô perto. Se você está servindo a cerveja, nós vamos tomar o quê? Nós vamos tomar uma cerveja sazonal da Santa Pisa. Na verdade, é uma criação própria da casa. O nome dela é Eris. Ela é uma frutiver, uma cerveja de frutas, então, né? Na verdade, ela é metade cerveja de cevada, metade cerveja de maçã. Inclusive, você serve num copinho, tem copinho de champanhe. Dá uma olhada. Que bacana aqui. Muito legal. Ela cerveja bem clarinha, bem levinha, muito gostosa, tá? Ela tem 7% de álcool, não parece. Parece uma cerveja mais leve do que ela é. Mas ela tem 7% de álcool. Ou seja, é perigosa. Bacana. Ela não tem nada de amargor. O amargor dela é realmente muito baixo. E ela mais se parece com uma sidra do que com cerveja. Vou dar uma dica muito valiosa, viu gente? Vai fazer o três leites. Nossa, eu tenho uma forma ótima de fumo removível. Hum, não faça isso. Não, vira um ralo. Faça tudo. Vocês estão percebendo aí, ó. Vamos dar um zoom aqui pra nossa super câmera. Olha que legal. Ela fica parecendo uma esponja mesmo, ó. Um pudim. Não sei bem explicar aí o que que é. Faz em casa e vê, né? É. Eu acho que vale a pena você testar quando você fizer aquele bolinho. Bolo final mesmo. Um cafezinho que você vai servir no teu almoço, teu jantar com a família, não sei o que. Faz um teste. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos comer. Vamos beber. E vamos ser felizes. Eu tô de boca cheia pra trabalhar. É. Estamos lá. Facebook. Instagram. Youtube. Tamo aí nos Reuters. Siga a gente também. Sugestão. Manda foto. Fala que gostou. Foto, receita. Fala que não gostou. Ideias, críticas. Tudo. Tamo aí, gente. Brigadão. Saúde, pessoal. Tamo aqui? Tamo aí. Tamo aqui. Não, não. A gente tá aqui, né? Valeu, galera. Tchau. Tchau.